Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai onde tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, vai, vai... Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor É tesou não é amor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor É tesou não é amor É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, 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 vai É manhã Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo É tesou não é amor É tesou não é amor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Onde tiver, mané Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Aonde eu estiver, manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Sobe aí Deixa si, toma cuidado, que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vamos te ver, mané Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, vai Aonde tiver, manhã Aonde tiver, manhã Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extintor A chata tá pegando fogo É tesoumo ou é amor É tesoumo ou é amor A chata tá pegando fogo É tesoumo ou é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Aonde tiver, é manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Aonde eu tiver manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Eu sei que, sei que, sei que, sei que, sei que, sei que Runner Tchau, tchau. 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo